Eu sou mãe da polícia. Você tem medo? Por quê? Não dá pra fazer coisa rara? Não. Não tá bom, não dá pra ter medo não. Isso é o quê? É o rádio. Isso aqui, 200. É o rádio. Não sei se é lá, não. Isso aqui. Pra beber água. Valeu. Falou. Porque eu tô brincando com o meu amigo. Beleza, depois a gente se fala. É, depois a gente fala. Beleza. Depois eu vou lá e conversar. Vai lá, pra gente comer uma maçãzinha. Beleza? Valeu. Aí eu vou que eu já vou, eu vou sozinho, porque eu vou mais um menino, aí tu já pega ele e enfia a pele, né? Por quê? Ele fez alguma coisa errada? Feio. O que é que ele faz errado? Ele rouba a manga. É mesmo? Não tem o pé que você se passar ali, ele rouba. Ele rouba a manga dos outros, é? É mais de jeito. É, mas se ele aparecer lá, a gente vai conversar com ele. É melhor ele ir lá, não. Se ele sair no burico, sair no burico, sabe? Aí você pode meter o piso. Beleza. Quem tá mandando é eu. Beleza.